Abra Cadabra É mágico O que na manga tem É mágico Vai muito mais além É mágico Pode acreditar É mágico É só você desejar É mágico O que na manga tem É mágico Vai muito mais além É mágico Pode acreditar É mágico Na natureza Tomas espelhos Eu ac limpio Mas me encurcando Onde quer que olhe, te dei O truque é o e o espanto É ilusão É ilusão O truque está no ar Venha ver E curtir não vai acreditar Mágica, gí, mágica Mágica Mágica, gí, mágica Mágica Pode acreditar Tire o coelho da cartola Estranou a perora rola Escolheu uma caca Pode ser qualquer carta Igual essa sem Eu adivinhei Mágica, gí, mágica Mágica Abracadabra Mágica O que na manga tem Vai muito mais além Pode acreditar É só você desejar O que na manga tem Vai muito mais além Pode acreditar Na, na, na Mágica Mágica Fazenda Fazenda É só você que não dê Mágica Vai muito mais além Pode acreditar Obrigado.